E aí, vamos relembrar os grandes mestres do quadrinho brasileiro? A partir desse programa, mestres do quadrinho brasileiro, começando com o Mozart Couto, o álbum O Viajante. Fica comigo, depois da vinheta. Fala aí, galera, eu sou o Giorgio, mas pode me chamar de Gico. Você está chegando agora aqui no canal, bem-vindo. O canal, a gente trata aqui de quadrinhos antigos, de diversos gêneros. E também a gente dá umas dicas de desenho, faz umas aulinhas gratuitas. Falando em desenho, se você quiser fazer parte do meu curso online, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem mais informações de contato. E nessa cartelinha aqui, eu apresento como funciona uma aula online aqui do curso, beleza? Se você quiser se juntar a essa família que não para de crescer, será muito bem-vindo. Lembrando que é um curso para iniciantes, tá bom? Ah, e além disso, mais um recadinho, está acabando aqui o pacotão com os meus quadrinhos autorais. O Esquadrão Vitória, que é uma homenagem aos quadrinhos da Marvel da década de 60. O Salomão Ventura, são diversas aventuras do Caçador de Lendas, que faz uma releitura das lendas do Flowcore brasileiro, mas com uma pegada de terror. Essa aqui é o número 2, que ele enfrenta o Curupira. Essa aqui é o Lobisomem, tem essa aqui que é uma que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma edição em cores, e aí ele vai enfrentar nazistas em busca de elementos místicos aqui das religiões afro-brasileiras. Tem também essa aqui, que é a reedição da primeira aparição do Salomão Ventura, com mais páginas e histórias extras. Então, esse pacotão aqui todo que está... E se você comprar, vai levar de brinde um esquetezinho ananquim, que eu vou fazer só para você. Falou? Agora chega de papo, vamos para o vídeo, gente. Olha só aqui esse álbum que eu separei para a gente falar hoje. Mozart Couto, que é um cara assim... Eu já estou preparando uma série de vídeos há algum tempo aí, eu falei que ia começar a tratar de quadrinistas nacionais. Não vou falar da galera que está produzindo agora, porque a proposta aqui do canal são quadrinhos antigos, tá? Não estou desmerecendo a galera que produz, inclusive eu sou um dos caras que está produzindo quadrinhos agora. A safra de quadrinhos atuais é excelente, excelente, mas eu acho que a galera que abriu assim o terreno para a gente, né? Essa galera merece ser reverenciada, relembrada e reapresentada ou apresentada aí para quem está chegando agora no mundo dos quadrinhos. São vários esses autores que eu sempre admirei, mas eu separei o Mozart Couto aqui porque foi o cara que me chamou a atenção pelo desenho. Eu olhei o desenho do Mozart, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, olha só, o cara não era americano, né? Não era quadrinho de super-herói, mas tinha aquela qualidade de narrativa gráfica, de anatomia que saltava os olhos. E vocês vão ver o que eu estou falando aqui nesse álbum Viajante. Eu separei o álbum, o Mozart tem uma produção enorme, assim, de quadrinhos de terror, ficção científica, ele trabalhou também com quadrinhos eróticos, depois ele migrou também para o mangá. É um cara muito prolífico. Mas eu tenho várias histórias dele aqui de terror, pequenos contos que saíam nas revistas da VEC, Grafipar, e pode ser que depois o Mozart volte aqui com esses pequenos contos, tá? Mais ou menos nos moldes que eu vou fazer com o Flávio Colinho. O Colinho, eu tenho alguns álbuns dele aqui, mas eu resolvi separar contos de terror que ele fez e mostrar a evolução do traço dele. E vai ser o próximo cara a aparecer aqui no Mestres do Quadrinho Nacional. Mas por que eu separei o álbum Viajante? Esse aqui foi o primeiro trabalho que o Mozart fez para o mercado europeu. Então ele foi publicado primeiro na Bélgica e depois foi trazido aqui para o Brasil. É um álbum que foi aqui impresso no formato Magazine. Ele tem capa cartonada, uma lombadinha quadrada, e tem cerca de... São 50 páginas de quadrinhos, tá? Acho que tem aqui a introdução também. Uma pequena introdução, uma capa introdutória, e depois a gente passa direto para a história. O Mozart, que é um artista que começou... Ele tinha um traço... Um acabamento, melhor dizendo, tradicional, com nanquim, pincel, pena, caneta, e foi migrando aos poucos para o digital assim que começaram a aparecer as primeiras mesas gráficas, né? Ele foi um dos pioneiros aí nessa migração para a arte digital. Hoje ele fala em entrevistas que ele trabalha 100% digital, não usa mais os materiais tradicionais. E ele é um cara extremamente acessível. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele remotamente. Eu não fui lá... Ele mora em Minas, né? Parece. Eu não conversei pessoalmente, mas conversei remotamente. Ele é muito atencioso. Assim que eu estava começando a dar meus primeiros passinhos no desenho digital, tinha algumas dúvidas de configuração de mesa. Eu entrei no... Na época, o blog dele, o blog do desenhador. Aí eu perguntei algumas coisas sobre configuração, sobre... Cara, ele respondeu na hora, super atencioso. Um cara, sabe, do bem, gente fina. Fora toda a qualidade artística que ele traz no trabalho dele. Agora vamos falar sobre o Viajante. Eu resolvi, então, trazer esse álbum porque é uma história fechada, né? Então ficava mais fácil da gente fazer o vídeo sobre o álbum. E é uma história, cara, que aqui é difícil até você... Eu vou passando a desenhos aí pra vocês darem uma olhada. E tem os detalhes, como sempre que eu coloco pra vocês as imagens com mais detalhes aí vocês observando. Mas é um álbum que é difícil estabelecer exatamente se ele é um álbum de ficção, se ele é um álbum religioso, se ele tem pitadas de terror, ele tem pitadas de ficção científica. É uma grande miscelânea experimental do Mozart aqui pra narrar a história desse cara que é chamado simplesmente de o Viajante. Então a gente vai acompanhar a jornada desse cara em busca... Como é muito subjetivo, parece que ele tá em busca dele mesmo, né? Ele quer se reencontrar. E essa busca por ele mesmo é colocada no álbum, pelo menos foi o que eu entendi metaforicamente, mas também concretamente na busca de uma tal cidade dos mistérios. E ele vai enfrentando perigos durante essa jornada, né? Seja perigos materiais, bandidos, coisas físicas, assim como perigos psíquicos e também paranormais. Então a cada capítulo ele vai avançando nessa jornada dele, em busca dessa cidade dos mistérios, e ele vai se descobrindo, descobrindo coisas novas sobre ele mesmo, sobre a civilização e sobre a evolução humana como um todo. Ele aqui, então, logo nas primeiras páginas a gente vê que ele não é uma pessoa comum, ele vai ser atacado por esses cangaceiros aqui, e ele desenvolve tipo uma... ele se torna intangível, né? Como se fosse uma forma astral. E aí os caras ficam assustados e deixam ele passar. E aí logo em seguida a gente vê que ele tem contato com uma forma etérea, uma espécie de espírito. Tem muitos elementos também de espiritismo, de religião. Então, assim, me parece que tem algumas coisas de crenças pessoais do Mozart que ele joga aqui nesse álbum para compor essa história, dessa busca desse cara por essa cidade, né? E essa figura de luz que ele encontra, como se fosse um espírito ou algo assim, vai indicando para ele que ele está chegando, que o caminho é esse, que ele deve permanecer nessa jornada. Aí, de repente, o primeiro revés, ele é encontrado para essa tribo de índios, que parecem índios brasileiros, né? E ele é feito... como ele é diferente dos índios, ele é feito prisioneiro. Dentro dessa tribo, ele vai conhecer uma menina, que também era uma menina branca, que foi feita prisioneira, e quer fugir dali. Aí ela pede ajuda a ele, ele diz, não, fica calmo, a gente vai fugir, deixa comigo, não precisa você fazer nada, fica tranquila que eu vou dar meu jeito. Aí, os índios já estão preparando ele para um combate ali, até a morte, né? Aí raspam ele, é sempre o cara muito barbudo, cabeludo, raspam tudo, ele fica... o personagem está sempre sem roupa aqui, desse momento em diante, ele está quase sempre sem roupa. Vai ter aquele combate lá com os índios, e aí quando o cara vai atacar, ele usa aquele tal poder de ficar etéreo, né? Os índios se assustam, ele também voa, ó, ele consegue voar, ele tem uma série de poderes paranormais, assim, ele flutua, né? Não é voar igual Superman. Ele fica, né? Leve, flutua, e aí ele consegue pegar a menina também, e eles dois vão embora daquela aldeia ali. Aí quando eles estão ainda... a menina fala que também conhece essa tal da lenda, da cidade dos mistérios, e eles têm essa pretensão de chegar lá juntos, então mais um revés, eles são interpelados por essas formas aqui, que aí tem também um pouco de folclore, né? figuras da mata, criaturas da mata, e aí essas criaturas estão juntas de uns malfeitores humanos, né? E aí a mulher diz que conhece ele, e ele conhece também essas... ele chama de forças das trevas, como se fossem espíritos ruins, ou carregados, alguma coisa assim. Aí eles, essa mulher, essas criaturas levam ele através de um portal para uma outra dimensão, colocado assim na história, e eles chegam lá nessa dimensão, as criaturas se livram dos humanos que estavam servindo de Cicerone para elas, né? E o cara é forçado a seguir numa... seguir nessa jornada, né? Aí ele é enganado por essas mulheres, essas mulheres, não, esses monstros, dizem assim, ó, você vai... segue essa luz aqui, aparece para ele durante essa estadia, nessa nova dimensão, aquela figura de luz que ele tinha visto lá no começo. Aí a mulher falou, ó, segue essa luz aqui que você vai chegar até a Cidade dos Mistérios. Só que aquela mulher, na verdade, aqui era uma criatura transmorfizada nessa... nesse anjo de luz, e é uma das criaturas das trevas, né? Ela só quer o mal dele. E, enquanto isso, a menina está também feita prisioneira, alguma coisa que me lembrou até a Druna, aqueles monstros da Druna, aqueles mutantes disformes lá. E o cara fica perto de anos nessa busca e até ele descobrir que ele tinha sido engabelado, né? Pelas criaturas das trevas. Aí ele vai sofrer tentações carnais dessas monstros. Uma coisa meio doida mesmo, é meio viajado o gibi, né? Mas é muito bonito, interessante de ver. Aí ele... Bom, ele consegue se livrar daquela confusão toda, aí as criaturas das trevas percebem que ele é muito evoluído, que ele está acima daquilo tudo ali, ao rejeitar até aqueles prazeres carnais. E ele é levado, então, a esse tal portal de luz, de fogo. Esse portal de fogo, quando ele atravessa, ele volta para a dimensão humana. E aí está lá aquela figura de luz que servia como guia para ele, já está na forma humana. E aí sim, eles vão ser levados para a tal cidade dos mistérios. A cidade dos mistérios, quando eles chegam, é como se fosse uma cidade inca, azteca, alguma coisa assim com essa característica arquitetônica desses povos. E ali ele vai encontrar um povo bem mais evoluído, e eles vão estudar, a companheira dele acaba casando por lá, um companheiro, um namorado, e ele vai se dedicar a essa evolução, aos estudos dos livros. E ele acaba também se apaixonando por aquela mulher que era o anjo de luz dele, aquele guia. Ali já está na forma humana, eles acabam se casando. E aí um belo dia, eles recebem a visita de uma nova figura de luz, essa figura aqui, que diz que eles vão ter uma missão evolutiva de encontrar os eleitos, o povo eleito, o povo ele se refere como se fossem extraterrestres, povos das estrelas. Então aí você vê que já tem uma outra pitada de ufologia, de civilizações avançadas de outros planetas. E aí eles teriam que encontrar com esses povos aí para alcançar um novo patamar da humanidade. Então eles recebem essa mensagem, eles deveriam encontrar um índio que também serve mais ou menos com espírito. Uma coisa assim, é um pouco de interpretação vai de cada um, né? Mas eu interpretei como se ele fosse uma espécie de espírito ancestral na forma de um índio. Aí eles são novamente enganados pelas criaturas das estrelas quando estão indo no caminho dessa... Olha que cena maneira, cara. quando eles estão a caminho desse totem que é onde eles vão encontrar com esse povo das estrelas, essas criaturas das trevas aparecem e quando eles acham que está tudo perdido, vários monstros atacando eles para cima e para baixo, coisa feia para todo lado, aí vem uma arara. Lá do céu uma arara de luz assim e joga um raio de luz nesse monstro de monstros que estão atacando eles, aquela horde de criaturas. e aí eles revelam esse índio na verdade essa arara é esse índio que eles estavam aguardando, é Tutem. E aí finalmente eles conseguem vislumbrar essa raça das estrelas que veio para explicar para eles que a raça humana está prestes a atingir um novo patamar evolutivo e cabe a eles essa transformação. Essa transformação que vem dentro de cada um de mudar você mesmo para que a raça evolua e atinja um novo patamar de iluminação de bondade de caridade então você vê que tem algumas coisas de religião também. Olha só essa cena aqui como traz bastante disso. E aí esse contato com esses seres de luz acaba e eles retornam lá para a cidade dos mistérios com essa missão de passar adiante esses conhecimentos assinamentos e aqui mostra o final da última cena ele e a esposa dele a companheira dele já grávida dando a entender que cabe a próxima geração essa geração que vai nascer trazer com os novos ensinamentos a paz a harmonia entre os povos entre a raça humana e o planeta como um todo. Então vocês reparem é uma obra realmente com várias mensagens que o Mozart quer passar muito bacana não é uma obra com emoção não é um quadrinho de ação um quadrinho contemplativo tanto que foi lançado com sucesso no mercado europeu que é um mercado bem diferente do mercado americano eu vi que ainda tem esse álbum para vender em lojas de usados estante virtual mercado livre então se você se interessou de repente é uma boa você entrar em contato nem é um álbum muito caro não na faixa de 17 20 reais é uma coisa se você gosta do Mozart se você se interessa por essa temática de repente vale a pena ter aí na sua coleção e se vocês gostaram da temática do novo quadro de mestre do quadrinho brasileiro por favor me informe vamos conversar na área de comentários aqui embaixo e eu pretendo trazer mais gente por exemplo Shimamoto é um cara que eu gosto muito Watson Portela sou muito fã Watson pirava ver aquelas naves inclusive o Watson já apareceu aqui no canal no gibi do robô gigante e o franco de rosa todos os dois eu já mencionei aqui mas eu vou trazer mais Watson a série paralelas dele é muito boa o Flávio Colim é muito bom o Rodival Matias o próprio Mozart cara tem tanta gente boa vocês não tem ideia é muita coisa boa que a gente pode falar aqui tá bom vou ficando por aqui agradeço a paciência e a audiência de vocês até agora se puderem como sempre peço para compartilhar o vídeo ou apresentar o canal para um fã que ainda não está aqui traz mais gente aí para a gente bater papo lembrando que a temática aqui é sempre quadrinhos antigos tá bom se cuidem a gente vê em breve um mais um museu dos quadrinhos aqui do curso tchau tchau